Então galera, trazendo o show da Desejo de Menina ontem, depois da Calcinha Preta e Chapadinha Maranhão Galera, show sensacional ontem, a noite foi de romantismo todo especial, hein? Com Calcinha Preta e Desejo de Menina Agora eu vou trazer pra vocês esse super show da Desejo Mas antes, se você não for inscrito no canal, vai lá e se inscrevendo, saiba no YouTube, nos stories Tudo sobre o seu artista favorito, convido novo todo dia Senhor, família Isso é um abraço, o E aí CTO Vamos inverso! Vamos! Vamos finalmente Climate. Vamos! Vamos Frais! ukan mais legal limpar Apa que? Música 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 Música